Oi, meninas e meninos também do Tupol. Vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente. Eu tô diferente, né, gente? B-feater me tirou das férias. Eu só saio de casa quando eu sou paga. Pra fazer uma entrevista na casa de uma mulher, ela é ícone fashion, apresentadora, musa do verão, musa do carnaval. Vocês vão conhecer o Lado B com blogueirinha e Sabrina Sato. Vem comigo, gente. Demora? Ai, vou tocar três vezes. Gente, sabe como tá sabendo que eu vinha? Minha convidada maravilhosa, gente. Oi, amiga! Tudo bem? Blogueirinha. Maravilhosa. Vem pra tomar ponte de piscina aqui. Eu percebi. E essa boia? Gente, olha a boia. Vai me convidar pra entrar, não? Vamos entrar. Ah, tá. Nossa. Tá calor, onde você tá? Pois é, né? Tava aqui nesse sótão. Caramba, amiga. É um forno aqui. Não pode deixar o convidado muito tempo esperando. É a primeira vez que você vem aqui em casa? Primeira vez aqui, não. E eu só recebo você mesmo. Grande. Você já comprou a pronta? Quatro anos em obra. Quatro anos pra vir morar? Quatro anos em obra. Mas você falou que isso é coisa de pobre, sabia? É, coisa de pobre. E comprou pra casa pobre, pronta, já. Trouxe um presentinho pra você, tá? Ai, blogueirinha, você não quis. Você goste. Tá me achando? Cara de pau. Ó, esse é um leque. Tá, porque tá calor. Olha... Sabe que isso é uma cultura drag, né? Sabia? A gente bater leque pra não suar. Eu sei, sabe? Eu não sei bater leque. Trouxe também pra você, Liffi, tem fim, que é minha favorita. Ah, por isso você vem toda combinando. Aham. Eu só ando combinando. Gente, você tá ganhando milhões, então, pra você vir toda combinando. Sim, eu vou te falar como que eu consegui isso aqui. Não sei nem se pode falar, gente. Pode, você pode falar tudo. Eu e uma outra atriz hoje, né, super conhecida no mercado, ela foi no meu programa. E aí a gente fez uma outra publicidade, uma outra bebida, que era a vodka. A Bruna. E lá era a vodka. Aí eu falei que minha bebida favorita, ela perguntou, eu falei, é gin. E o pessoal da Beefeeter viu, gostou. Olha que louco, né, isso? Porque geralmente não gostam, né? Gostou. E vim aqui, sendo fada aqui na sua casa. Hoje eu tô com você. Você viu? É. Foi bom, então, não ter ido lá. Então, rolou o convite pra você ir no meu programa? Sim, rolou. Eu acho que seria legal você falar. Foi muito bom não ter ido. Porque você conseguiu levar gente muito mais interessante do que eu. Ah, mas seria um plus, né, com você lá. Entendeu? Mas agora vai ser. Você tá com medo? Não, eu não tenho, não foi não. Eu não tava sem agenda mesmo. O que você faz da vida? Ai, olha só, esse abajur, gente, que coisa mais linda. É uma banana ou é uma sereia? É o que isso aqui? Isso aí, tem que perguntar pro design, pro arquiteto. Ah, não tem sua personalidade, a casa? É, tem minha personalidade, assim, mas isso aí é uma... É um abajur de escultura. Eu ganhei de presente do arquiteto que fez, do Arthur Casas. Nossa, arquiteto que dá presente. É, deu presente. Isso aí eu não entendi o que eu ganhei. É um cinzeiro. Isso aí é um recebido, eu ganhei de alguém, mas eu não entendi como... Hum, recebido de mármore, é? É. Que lindo, gente. Ai, eu tenho uma mesa dessa igual. Tem. Igualzinha na minha casa. É mara, né? Ótima essa mesa. Eu tô com a bifita há dois anos. Ah, dois anos? É, você vai ficar também. Mas e se eles gostarem tanto de mim, que não precisam mais renovar contrato com você? Porque acontece muito isso, né? Nossa, uma estante que não tá cheia de coisa, a estante, né? Porque quem consegue subir? Eu não tenho escada pra isso. Ah, mas aí também tem que reclamar com o arquiteto, né? E aí ele fez assim, ele veio, encheu de coisa pra fazer a foto da Casa Vogue. Ah, ele colocou todas as coisas. Fez a capa da Casa Vogue. Aham. E depois ficou sem nada. Mas sabe por quê? Porque você não quis comprar. Porque eles deixam a gente comprar cada coisinha. É porque eu achei que depois eu ia achar mais barato. Eu não achei. Aham. Aí a escada também não tinha mais escada pra subir. Isso aqui tudo abre, né? Parece porta de padaria. Abria, não abre mais. Ah, não abre mais? A gente é vizinhas, tá? Eu moro aqui perto, eu vim a pé pra cá. Então você pode vir tomar um café da minha casa a qualquer hora. Café? Não dormi aqui. Fala, gente, se você estiver livre, aí eu deixo a Vogue Azul e com você. Azul, Azul. Porque, nossa, não é fácil. Ai, sim. Eu já fui babá, já. Já fui babá? Já fui babá. Lá fora. Você é legal com babá? Sim, porque eu acho que a gente... Eu fui babá pra aprender inglês. E você aprende muito inglês. Porque a criança, ela te ensina muito, né? Beabá. As oi falam inglês. Ela fala? Você nem fala. Eu não falo. E você fica aqui, você vê TV aqui? Aqui. Aqui. Você assiste? Você assiste? Assiste TV. Assiste muito reality? Eu assisto você. Ah, eu assisto pela TV, né? Assisto pela TV. Sim, sim. Eu sou das antigas, né? Não, e agora eu sou TV também, né? Não tem como. Ah, é verdade. Agora eu sou TV. Jornalista de TV, então realmente... Gente, ela tá no Fantástico agora. Aguenta. É. Aguenta. E as pessoas vão ter que ouvir eu falando isso toda hora, sabe? Mas agora que você tá no Fantástico, tá na Globo. Que dia que você me dá? Dia TV ou Globo? Eu acho que eles vão ficar chateados, né? Vamos continuar dando uma voltinha, Sá? Vai me mostrando essa bagunça que tá aqui embaixo. Você quer ficar enrolando, mas não tem muito pra gente te mostrar. Nem eu que quero. A gente veio aqui pra conhecer a sua casa. Ela já tá muito apresentadora de TV. Querendo mostrar a casa da pessoa. Sim, mas sabe que eu não tô vendo muita coisa de carnaval aqui, né? E você, como usa do carnaval, eu esperava que sua casa fosse ter mais confete. É que tem assim, aqui nessa casa é separado por áreas. Ah, então eu tô na área comum que todo mundo vê, né? Você tá na área da primeira vez. Nível 1 de intimidade. Não dá pra só chegar e já querer entrar no... Entendeu? Aqui tem a Red Room. Red Room é... Dava um tempo pra pessoa chegar na Red Room. Tem também Carnaval Room. Carnival. Carnival Room. Sim. Entendeu? Carnival Room é outro nível. Caraca, tu não sabe falar inglês mesmo, né? Nossa, amiga, mas você só fez o intercâmbio. Agora as blogueiras estão indo tudo pra fazer intercâmbio. Na minha época, não era fácil ganhar dinheiro igual na nossa época, não, meu bem. Caraca! Eu só não vou mostrar pra você o Carnival Room. Por quê? Porque você tá muito bagunçado. Aí eu sei que você vai pedir fantasia emprestada pro seu carnaval. Não, mas você sabe que eu vou pedir eu, hein? Mas dependendo de como você se comportar hoje, eu te empresto uma fantasia. Com pena de pavão. Então, a minha não tem pena. Ah, não tem pena? Essas fantasias? É tudo de seda. Melhor, né? Também, né? Eu que sou vegana também. Eu não tava muito contra, sabe? Toda vez que sai uma capa sua com roupa de fantasia, com pena de ganso. Sabe, pavão. Eu ia lá, protestava, porque eu não gostava. Eu não gostava de te ver com pena, sabe? Eu não usava já. Ah, tu não usava? Eu já não usava. Qual escola te convidou? Então, tinha uns cinco na lista. É. Quais escola? Eu fui pedir pra eles me convidarem. Eram cinco escolas que eu fui pedir pra eles fazerem um convite. Vamos continuar andando então aqui na sua casa? Vamos. Chegamos, né? Ai, que linda cozinha. Ai, gente. A cozinha tá aqui. Você veio pra um dia de sol pra... Ah, não. Verdade. Nossa, que tempo feio, gente. Que tá chovendo, amiga. Caramba. Fechou. Mas essa piscina é pequena, né? Pequena. Gente. A piscina é pequenininha. Tô falando pra você. Só é eu e a Zoe aqui. O quê? Na piscina. Só é eu e ela que iria caber com essa boia que eu tô. Poxa, amiga. Ai, pequenininha a piscina. Entendeu? O apartamento é logo ali. É? Eu vim a fé pra cá. É sério? É sério. Eu moro aqui. Porra que eu moraria aqui, Sabrina? Não, eu não sei que moraria aqui perto. Eu não sabia nem que você morava em São Paulo. Eu tenho casa aqui. Eu também tenho casa aqui. Casa no Rio, casa em Fortaleza, casa em Maceió. Gente. É porque você expõe a vida de todo mundo, mas você não expõe a sua. Eu não sei quanto tempo você tá casada. Eu não sei por quem você tá transando. Eu não sei o que você faz. Se você gosta de gol de chato, a gente vai morar com a gente. Eu não falo que eu sou casada, né? Porque fica chato, sabe? No nosso meio, dos famosos, eu acho que não é legal falar casada. Eu falo que eu tô namorando, sabe? Dois anos, três anos. Você acha eu muito careta? Sempre livre. Eu acho eu era careta falar que tá casada hoje em dia. Sério? Tá namorando? Eu não. Fiquei certeira. Nossa, a Bifita arrasou aqui. A Bifita arrasou, né? Antes arrumou, deixou organizado pra gente. Tá lindo. Gente, será que a Blogueirinha vai ser a nossa próxima Garota Bifiter? Será que vamos fazer uma campanha juntas? A nova Garota Bifiter. As novas, nós duas. Você não é garota mais, não é me engano. O que é isso aqui? Tem uma geladeira. Ah, é uma geladeira? É pra você abrir e pegar as coisas. Você vai preparar, falaram que você vai preparar um drink pra gente. Nossa, você já tem aqui a Bifita Pink. Eu já tenho. Entendeu? Isso que é bom de Bifita. Bifita já deixa tudo arrumado na sua casa. Sim, arruma a sua casa, né? Só quando for... Bifita, arruma a sua casa. Arruma a sua casa. Eu já deixei tudo cortado antes. Sim, você deixou, né? Eu deixei. Aham. Você cortou, né? Esse aqui é o que? É gengibre? Aí não gosta de gengibre. Não consigo, não. Não? Não. Nossa, eu amo. Então, vamos começar? Vamos. Primeiro a gente tem que colocar a dose de... Não. Primeiro põe o gelo. Então, primeiro põe o gelo. Sempre põe o gelo, ó. É, coloca dois desse. Dois só? É. Se a nossa blogueirinha consegue fazer, qualquer um faz esse gelinho também. É, eu faço. O gelinho não é difícil, não é? É pra todo mundo fazer mesmo, né? Não, não é não dois gelinhos. São dois negócios desse. Ah, tá. Você é uma pessoa frozen? Eu sou. Eu sou do frio, né? Eu adoro o frio. Mas você é também assim... Eu atora também. Com os amigos, com o seu boy, você é frozen? Fria com todo mundo. Eu sou fria. Antes eu sou fria, agora eu sou fria. Isso. Põe o bifiter. Você fala bifiter ou bifiter? Como que você fala? Eu falo bifiter. Sua pronúncia. Pronúncia? Bifiter. Você fala bifiter? É porque eu acho que a sua pronúncia poderia melhorar. Ah, você quer me ensinar? Então vai aí. A aula de inglês com a Sabrina. Vai. Não. Como apresentadora, você arrasou nas perguntas, tudo. A pronúncia, às vezes, eu não entendi assistindo. Entenderam? Ah, eu assim? Eu não entendia? Algumas coisas eu não entendia. Por quê? Qual o seu problema? É uma dica que eu tô dando, assim. Nossa, esse dosador aqui, ó. É a melhor coisa você ter esse dosador, sabia? Hum. Pra você dosar. Pra eu colocar tudo dentro. O que você colocou de limão? Coloquei tudo aqui, ó. Por isso que eu falo que era importante ter o dosador, né? Uma dessas? Eu falei. Não, não é. Mas ninguém não ia. Não ia. Vai, vai sim. Agora vai o açúcar, melaço. Sim, o melaço. Eu só uso melaço. Eu não uso mais açúcar, só melaço. Não adianta você olhar pra ele, que ele não sabe a receita. Esse aqui que não é tudo, entendeu? Esse aí. E aí não coloca o morango agora, né? É no enfeite depois, né? Não, agora vai colocar assim. Agora coloca o morango. Eu só quero ver se você tá ligadinha. Eu colocaria um pouco de... Eu, se fosse meu. Isso, se fosse... Se fosse eu, eu colocaria um leite condensado, uma coisinha assim. Mas não é, né? Não é habilidade a doce assim. Como não é seu? Você não pôs a tônica, não, né? Não, não coloquei. E agora eu coloco a tônica. Quantas tônica? Puxei. Só um. Mas é como é nosso, a gente coloca o tanto que a gente quiser. Caraca, de graça. Ai, até que enfim fizermos algo juntas. Nossa, sim. Você já trouxe alguém aqui pra tomar um drink? O que você acha? Olha bem pra minha carinha. Eu trouxe ou não? Quero que você responda. Você trouxe alguém? Quando? Não dá pra te ouvir quando você bate. Não vai responder? Quantas pessoas você já trouxe pra vir tomar um drink? Gente, ela quer número. Na verdade, eu não tenho muito tempo. Eu sou igual você. A gente trabalha muito. A gente tem uma vida muito agitada. A gente vive viajando. Entendeu? Então a nossa vida é muito corrida. E eu sou de poucos e bons. Eu prefiro qualidade, não quantidade. Nunca gostei de quantidade. Conta pra mim o que você gosta de fazer que ninguém imagina. O que eu gosto de fazer que ninguém imagina? Eu amo não fazer nada. Quando eu posso não ter nada a fazer, eu não faço nada mesmo. E imagina que eu não gosto de fazer nada. Porque todo mundo acha que eu tô todo o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Não. Não. Você falou que a casa fica bagunçada. É. Isso aí a gente gosta de fazer nada, né? Mas foi a primeira coisa que eu conheci. Ela não gosta de fazer nada. Me fala outra coisa. Já rolou algum arrependimento na sua carreira? Eu acho que todos os momentos são importantes. Eu conto de todos os momentos que eu vivi, assim, de carreira, de trabalho. Desde o Big Brother. Antes do Big Brother mesmo que eu fui bailarina do Faustão. Você arrependeu? Não, eu nunca me arrependo de nada. Porque eu acho que tudo foi importante pra gente ir construindo, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, de todos os momentos. Não me arrependo, não. De algum programa que você fez. De algum programa que eu fiz, de alguma entrevista. Isso. Poderia ter descansado mais? Poderia. Poderia ter sido poupada muitas vezes? Poderia. Tem coisas que a gente tem que fazer, né? Você não teve que trabalhar muito, assim? Não. Não, né? Você sempre... Não, eu sou blogueira. Eu nasci blogueira. Como que é nascer blogueira? Ah, é expor, né? Sempre expondo, sabe? Não tem medo de nada. Porque a blogueira, a gente é muito guerreira, batalhadora, né? Então, é nunca ter medo da exposição. Tem, tem. Mas não dá pra ter medo sempre. Porque isso passa, né? Você viu que agora, no Big Brother, eles colocam muitas blogueiras, né? Você entraria? Você participaria? Então, quando rolou o convite, que foi no 20... Ah, você teve convite no 20? Sim, tive. Tive pra divulgar. Tive o convite pra divulgar, que ia ter o BBB. Mas quando eu tive esse convite, eu iria, mas como entrou uma outra... Outras blogueiras entraram, né? Que hoje em dia nem seguem tanta carreira, né? Eu fiquei muito chateada, então... Quem são essas blogueiras que entraram e não seguem a carreira? Eu não sei. Eu acho que você nem fala. Nem vale a pena. Te compararam muito com seus homens. Te compararam muito, inclusive. Não sei se eu falo nomes. Quer que eu fale nomes? Pode falar. Aham. A Rafa? A Rafa, Caio. Vocês vão ter que brigar com ela. Não, eu adoro a Rafa, maravilhosa. E a Boca também entrou, né? A Boca, que entrou junto com a Rafa. Então, as duas entraram. E você sabia que a Mari Gonzalez e a Manu, elas me ligaram perguntando se elas deveriam entrar? Mentira! Eu aconselhei. Elas te ligaram? Eu aconselhei a entrar. E o que você falou? Eu aconselhei a entrar. Entra. Só isso. Caramba, você nem conversou muito, né? Vai. Não. Eu falei. Você, por exemplo, me aconselhou a não entrar. Você me ligar amanhã e falar assim... Você acha que tem um participante que gosta? Será que eu vou? Não vai. Sabe por quê? Porque você expõe só o que você gosta de expor. Você é bem esperta. Você é igual eu agora. É que a blogueira só expõe o que gosta, né? É, não expõe tudo. É, o dia a dia da blogueira, sabe? O dia a dia da minha vida. Sarah, deixa eu terminar o drink. Se depender do tamanho de você, a gente não termina hoje, né? Gente... Porque não tá bom ainda. Não tá na textura. Cadê? Eu posso aí? Tá mais uma crimosidade. Ah, entendi. Tá, eu vou terminar o drink aqui e a gente vai pra sala. Coloca um gelinho a mais, então. Sim. Pra dar uma cremosidade. Calma aí. Você me serve, né? Me sirva. Me serve, Sabrina anda, pai? Geralmente, quem faz o drink? Você ou o boy? O que você acha, blogueirinha? Você não tem cara de que faz o drink, não. Eu fiz tudo aqui... Você acha que eu preciso fazer o drink? E vou só com a mãozona. Não, né? Eu pego com pincel. Eu sou cirúrgica, né? Não tem nada a ver. Vamos fazer duas orelhinhas. Olha que bonitinha. Não, coisa feia. Feia ficou agora. Não, você tem que encher de morango. Ah, tá. Vai ficar uma coisa bem... uma estética. Entendi. Até vazar, né? Mas o melhor salada de fruta, meu bem. Vamos pra sala, amiga? Vamos pra sala. Vamos terminar a nossa conversa na sala? Vamos. Olha só. Tá lindo, vai, amiga. A gente vai ficar... Olha só. É meu drink favorito. Bom, Sabrina, agora que a gente tá aqui sentada no sofá, tá? Eu quero conhecer o seu lado B. Porque o A, todo mundo conhece. Ai, o lado A, entendeu? Da Sabrina. Mas o lado B, não. Ninguém conhece. E é isso que eu quero saber de você. Ai, é que você se engana. Eu mostro pra você o meu lado B, mas se você mostrar o seu. Já que a gente tá no meu sofá e não no seu sofá. Você acha que ainda precisa de um lado B meu? Eu acho. Falando do sofá, você fez uma vez o teste do sofá? Caraca, amiga. Você já fez o teste do sofá? Você que tá mais tempo na TV, né? Eu não. Comecei agora. Eu? O teste do sofá? Aham. Claro. Como que você vai comprar um sofá desse daqui? Hum... Testando. Esse é só o lado A. Eu quero saber o lado B. Cadê os drinks que a gente preparou? Cadê os nossos drinks? Que a gente preparou com tanto carinho, com tanto amor, com tanta sabedoria. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Frozen ou Gin Tonic? Prazer, querido. O meu é o Frozen. Esse aqui. Esse é o eu. Mas ele não ia fazer igual pra nós duas? A gente fez diferente. A gente fez diferente. A gente fez diferente. Obrigada, viu? Obrigada. Então, o seu é o Frozen e o meu é o... Isso. Beef Eater Pink. E o meu é o Beef Eater Gin Tonic. Então, vamos lá. Vamos começar, Sá? Vamos. Me dá aqui pra colocar aqui. Então, o seu lado B, por que você se separou? O que tem a ver o lado B com a separação? É o lado B, o que você não conta. Ah, agora entendi. É só aquilo que você não conta. A gente já tava sentindo há um tempo. A gente tentava resgatar, a gente tentou salvar, a gente tentou fazer de um todo. E ninguém nunca imaginava, né? É algo que é difícil de aceitar. Todo mundo encara uma separação como uma derrota. Só que, até nisso, a gente tem que ver o lado bom. Vai ser importante, vai ser melhor pra você, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor pra Zoe. E foi assim. Agora, falando um pouquinho da sua carreira, já teve alguém tão chato, mas... Tão chato que você já entrevistou, que você já quis ir pra casa dormir? Às vezes, as pessoas acham que alguém é chato. E a pessoa não foi chata com você na entrevista. Você se divertiu fazendo. Por exemplo, no caso, quando eu entrevistei o Justin Bieber. Muita gente ficou falando no Twitter que ele foi... Ah, que ele não sei o quê, que ele não foi simpático, que ele não foi simpático. Gente, ele foi um fofo. Ah, não foi. Comigo, ele foi fofo lá, tudo. Me recebeu, me tratou bem. Que é o mínimo, né? Já pensou? Chegou uma hora. Se não faz isso comigo, eu ia ficar, nossa, gente, não vou gravar. Chegou uma hora que ele achou a minha interpretação, que eu tava zoando com a cara dele. No final das contas, era, né, isso? Era. Ele não tava errado. Não, não tava. O papo aqui tá ótimo, mas eu tenho perguntas mais difíceis pra você. Tá. Que são dos fãs, que os fãs mandaram. Gente, tem mais perguntas também. Pra trabalhar esse seu lado B, que você aqui, eu quero que você mostre o seu lado B. Sabia que meus fãs são todos gatos bonitos. Sério? É. Esse meu ex-fã. Mentira, é fã? Era fã. Nossa, tu chama fã pra vir pra sua casa? Ele trabalha comigo hoje em dia, há 10 anos. Ó, então, ó, esse fã aqui, ele perguntou, tá? Você, como eu disse, que se dá bem com o ex, né? Você já ficou com algum ex seu? Não, repito. Nunca repetiu? Sabe porque eu tenho preguiça. De quê? Porque assim, eu tenho muita energia, mas eu gosto de gastar com coisas novas. Ai, nunca pegou ex. Nunca pegou ex. Impossível isso. Nunca peguei ex. Não pego ex pra virar amigo. Nossa, seus relacionamentos duraram muito tempo pra você também não querer pegar? Às vezes é isso, né? Que cansa, né? Tanto tempo. Dura que duraram. Gente, sabia que eu nunca peguei ex. É verdade, eu nunca peguei ex. Olha que loucura. Ó, quer ver, ó. Tem o ex. Duda, João Vicente, Domine… Pô, o João Vicente, você nunca pegou depois… Nunca peguei o João Vicente depois. Depois criou uma raiva, né? Que é melhor também nem chegar perto, né? Não, mas de amigo. E o João, realmente, ele é bem difícil, não é? Mas não. Qual o seu ex mais difícil? Acho que o ex mais difícil… Dos famosos, claro. Porque senão nem serve. O mais chatinho, assim… Então… O que mais te irritou? O que mais te fez sofrer? Eu sofri pelo Domine, sabia? Nossa, o mais filho. Mas assim… Ah, eu sofri por vários. Eu sempre sofro. Sim, sim. Eu sempre me jogo. Eu não lembro também direito. Não, mas você tem que falar o que mais te fez sofrer. Acho que o último, né? Hum… Talvez. Eita… Eu não falaria. Acho que foi o último. Agora eu achei pesado. E me fala desse carnaval. Você vai estar acompanhada? Ai, eu acho que não, né? Acha? Então tem alguém. Não tem. Eu tô ótimo. Pois se acha que não, é porque a pessoa não sabe se a pessoa vai querer. Não. É que assim… Na verdade, carnaval eu não tenho muito tempo. Mas o que você faz no carnaval? Não é só sambar? É sambar, é atender os fãs, é falar com as pessoas, é me divertir. Eu sou musa de dois camarotes, um em São Paulo, um no Rio. De duas escolas de samba, sou Rainha de bateria da Vila Isabel e da Gavão Isafel há 20 anos. Mas assim… Mesmo assim, eu ainda beijo na boca e faço filho no carnaval. Dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo de curtir, você tira em tempo. A Zoe foi feita. A Zoe foi feita no carnaval. Ela é do carnaval? A Zoe é filha do carnaval. Você acha que ela vai ser do carnaval também, igual você? Eu deixo ela bem livre pra decidir, assim… Não, mas é o que você acha, assim… É… Então, não sei. Tem hora que eu acho, tem hora que não. Um spoiler dos seus looks pra esse ano. Vai ter um look vermelho. Uma fantasia vermelha. De escola de samba? Eu que posso dar de spoiler. Nossa, só isso não dá, né? Vai ter pena? Pena de pavão, pena de gão… Eu já falei pra você que eu não uso pena, nem de pavão, nem de gão, nem de pena nenhuma. Eu só uso material sintético reciclado. Ó, vamos pra última perguntinha do fã aqui, tá? Sabrina, tem sempre um monte de gente falando da sua vida… Como é a voz do fã? Como é a voz do fã? Nossa, nenhuma vez eu fiz a voz do fã, agora que eu fiz. Sabrina, tem sempre um monte de gente falando da sua vida, né? Inventando histórias… Faz parte. Tem alguma coisa que as pessoas não sabem e que você adoraria que elas soubessem? Gente, acho que as pessoas sabem tudo, não sabem. Não sabem. A blogueirinha, ela fala porque não sabem da sua vida. Porque você esconde tudo. Sabe? Claro que sabem, porque eu sou blogueira. A blogueira tem que falar tudo sobre sua vida. Aham. E amiga, não sei se você sabe, né? Mas vai ter aquela festinha de famosos, né? O baile da Vogue. Você vai ser? Baile icônico da Vogue. Aham. Gente, ela pergunta como se ela não soubesse. Eu vou todo ano, não vou todo ano? Não vou maravilhosa todo ano? Maravilhosa eu não sei. Eu sei que você vai todo ano, mas a maravilhosa já é por sua conta. Mostra aí minhas fotos, meus looks. Eu não sei se você sabe, mas eu vou esse ano a convite de Beefeater, sabia? Ah, você vai. Como uma das musas. Ah, como uma das musas. Aham, sim. Bem no ano que eu vou... Eu tenho ensaio técnico nesse ano. Ai, que triste. O ensaio técnico da Vila. É às dez da noite. O ensaio técnico da Vila Isabel. Nossa, falando sério? Sério. Pode ver o horário. O Nilton de Vila Isabel, ensaio técnico às dez da noite. Tem a lavagem da Sapucaí e depois desfila. Aí tem ensaio da Beija-Flor. A ensaio... Nossa, amiga, eu vou sozinha? Você tá torcendo, né? Você tá torcendo. É você que mandou colocar esse ensaio da Vila no mesmo dia do Baile da Vogue, né? Eu não fiz nada. Você tá torcendo pra dar tempo de eu chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você sabe disso, né? Mas entre eu e minhas amigas blogueiras, a gente tem que chegar nos eventos antes de você. Porque depois que você chega, não tem mais fotógrafo. É complicado, porque a gente não sabe o horário que você vai chegar. Então não pode ser a primeira também, pra não parecer que desesperada, querendo chegar logo. Mas também não pode ser depois de você, porque senão não tem mais fotógrafo. Você nem sabe se você vai eu ou sei que eu vou. Eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver. Eu acho que a gente tá falando em festa. A gente tem que fazer uma festa aqui na sua casa, né? Vamos. Tão grande, gente. Vou fazer uma festa pra você aqui. Ah, eu vou amar. Eu vou chamar todas as minhas amigas. Tá bom? Vou te apresentar aqui pras pessoas. Pra sociedade palestana. Pra sociedade palestana. Como que chamava aquela revista que tinha antigamente? Chiques e famosos. Ai, eu não lembro, não. Só lembro do ego. Ai, do ego. Do ego, famoso ego. Eu lembro. Ai, o ego era tão legal. Tu amava sair no ego? Eu adorava sair na praia no ego. Ah, então. Chama o pessoal do ego, pra gente relembrar é viver. Vem relembrar, sabe? Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Mas eles tem que vir com esse look, assim, desse jeito. Ai, com esse aqui? Será não? Porque vai dar sol. A gente tá no solzinho na piscina. Aham, sim. Na piscininha. E você sabe que esse look aqui é inspirado no drink, né? O drink de Beefeater, que é o Beefeater Pink. Beefeater Pink. Você vem toda... Aham. Você vai de Pink também no baile da Vogue? E eu não saio contando que nem você as coisas que eu faço. Ah, você é bem discreta. Eu sou discreta. É surpresa, não. Quando verem, vão ver que eu sou evento. Lá, tá? Vamos ver. É o evento. Se prepara, porque não é qualquer look, não. Eu já sei como que você vai. Mentira, que já contaram. Já me contaram. Vai querer fazer melhor que o meu, né? Devido fazer maior. Sabe que o meu look é bem grande, né? Eu já tô sabendo. Pra causar. Eu já tô sabendo. Tá, mas não vai contar pra ninguém, não, tá? E quem não sabe, a referência é só jogar no Google. Beefeater Pink, tá? Pra saber. Beefeater Pink. Lindo, né? Lindo. É outra costura isso aqui. É, agora olha só. Trouxe um presente pra você também. Ai, mentira. Não tava esperando. Ai. Ai, não tava esperando, amiga. Amado o carnaval da Sabrina. Que tem beefeater dentro. Ai, que tudo. Mentira, é pra mim mesmo? É pra você, amado o carnaval da Sabrina. Que agora você faz parte do carnaval, né? E aqui um sapato. Só que agora acho que não vai caber. Vai ficar grande. Porque é meu. Não vai caber. É do meu número. Será? Da cor de beefeater. Ai, que lindo. E esse sapato agora você usando pra entrar no Red Room. Ai, você já usou já? Já usei. Ah, usado. É usado. É pra dar sorte, né? Ai, sim, né? Você usa ele em que momento você usava ele? Ah, nem te conto. Ai, será que dá? Nem te conto. Seu boy vai amar. Vamos ver se vai servir. Tô achando que vai ficar grande. Esse daqui. Seu pé é mais princesa que o meu. Seu pé é muito mais princesa. Sabe andar de salto? É óbvio, né? Pergunta. Anda bem, eu tô perguntando. Caraca, amiga. Anda bem. Gente, meu pé é muito mais com o seu. Não serviu. Será que deu um pouquinho? Não serviu. Não serviu. Não serviu. Caraca, amiga. Ficou grande. Gente, seu pé é muito menor que o meu. Tô passada. Não sei se vai estar focando. Ai, que medo, gente, de sambar. Gente, ela tem um pezico. Um pé de princesa. Eu sou muito amanteada. Eu tô em fase de crescimento, amiga. Ah, mas eu amei o presente. Obrigada. Com certeza eu vou usar. Aí eu entro no baile já com o seu sapato. Olha. Vai me dar muita sorte. Ah, então ótimo. Né? Vai me dar muita sorte. Vai me dar muita sorte. E a mala também. É uma malona, né? Igual do seu boy, mas é grande. Caralho. Não mire ele não, tadinho. Então agora chega de conversa, Sabrina, que a gente vai pro nosso bate-bola jogo rápido, tá? Agora que eu já tô acabada, cansada. Vamos lá. Vamos lá. Um drink. Beeffeater Gin Tonic. Um drink de verão. Beeffeater Tonic Frozen. By Blogueirinha. By Blogueirinha. Ah, aliás. Ai, tem que vir agora na Guilhava. By Blogueirinha. Ah, você tá querendo demais, né? Acabou de chegar. Acabou de chegar. Um lugar. Um lugar. Primeiro que passar na sua cabeça. Não passou nenhum. Esse sofá aqui é delicioso. Um sofá bom. Um sofá bom. Um sofá gostoso. Um sofá bom mesmo. Um sofá bom? Porque esse aqui não tá bom, não? Esse tá velho. É. É. Mas é bom. É velho que é bom. É? Tu gosta de velho? Eu gosto de sofázinho velho. Esse sofá tá velho velho. Você gosta de sentar em um sofá novo. Você é muito ruim. Você é muito ruim, sabia? Será? Uma festa de carnaval. Uma festa de carnaval. Essa que a gente vai juntas. Vai ser demais. Se a gente conseguir chegar. Se a gente se encontrar. Se você chegar e se a gente se encontrar. É. E se você não ficar fazendo carão. Se preocupando muito com a foto. Tem que se divertir também. Ah, tá bom. Você vai trabalhar muito. Você se diverte? Eu não. Me divirto. Mas a preocupação com a foto é importante. Beijo na boca. Faço tudo. Uma apresentadora. Uma apresentadora. Você. Blogueirinha. É sério. Eu tô falando sério. Eu adoro você. Eu adoro ver você apresentando. Eu juro. Eu adoro ver. Obrigada. Uma apresentadora mediana. Mediana? Você também. Por que mediana? Porque às vezes você é mediana. Por que você é mediana não? Nem sempre você tá bem. Então a gente tem que aceitar. Você às vezes é... Você às vezes é mediana. Caraca. Eu sou mediana. Às vezes a gente aceita. Porque é você. Pô, essa entrevista tava esperando mais. É. Às vezes o convidado brilha. Mas você às vezes passa despercebida. Entendeu? Mas isso que é bom. Isso eu acho bom. Isso é muito bom. Porque você levanta pro convidado. Já você, por exemplo. Você não quer chamar atenção pra você. Os holocaustos pra você. Não. Entendeu? Isso não é legal pra uma apresentadora. Eu não quero. Eu tento ficar... Tanto que hoje você não tem nem mais programa. Eu tenho. Eu tenho. Uma pinta. A da Angélica. Uma vez eu coloquei... Eu fiz uma manchinha assim na minha perna. Igual a dela. Coloquei uns pelinhos assim. Isso aí. Fez sucesso. Eu pensei você ia falar a sua pinta. A minha pinta? É. Eu gosto da minha pinta. Eu posso mexer na sua pinta? Pode. Dá sorte. É? Quer pegar no meu pintão? Cuidado que cresce. Cuidado que pode crescer. Cuidado que pode crescer. Cuidado que pode crescer. Crescer? A sua pinta? É. Caraca, é molinha a tua pinta. Eu fico excitada. Nossa, que delícia. Fiquei excitada agora pra poder mexer na minha pinta. Tem alguma pinta? Eu tenho pinto, imagina. Me esperando em casa. Pinta, não. Pinto, pintinho ou pintão? Pinto, pintinho ou pintão? Pinta, pintinho ou pintão? Pintão. Complete. Ex, bom, ex. Os meus. São bons. Então você recomenda seus ex para as suas amigas? Eu recomendo. E não tem suína? Não, porque ninguém quer. E pra finalizar, Sabrina por Sabrina. Ai, gente, que pergunta essa batida essa, né? Essa pergunta é exatamente a da Marília Gabriela. Mentira, que ela me copia. É. Caraca. Mas ela falava com uma profundidade. Ah, eu não tenho. Eu sou rasa, né? Ih, tu já tá começada de gravar comigo já. Quando começa a me maltratar assim. É porque a diária já tá longa. Ai, é muito difícil. É que eu sou tantas. Tudo bem, amiga. Eu sou tão complexa. Não vou ficar chateada. Não posso não responder. Eu queria até falar que foi um prazer gravar aqui na sua casa. Muito obrigada pelo convite. Esse aqui foi o convite, viu? De Beefeater, né? Que tirou das minhas férias. Mas tudo bem, eu vim, né? Óbvio que eu viria. Mas posso falar uma coisa pra você? Pode, claro. É... Eu sei que Beefeater gostou muito de te convidar. Sim. E Beefeater, além de convidar, tirou das suas férias, pagou as suas férias também. Então não reclama. Eu pensei que você ia chegar com uma coisa super bonita. Seja grata, amiga. Tá tudo bem. Eu não tô sendo grata, não. Amiga, é muito importante. Sim. Você tá chegando lá. Mas assim, seja humilde, seja grata. Não, amiga, aí fica de aprendizado, né? Ser humilde e ser grata. Não adianta colocar um look maravilhoso. Gente, que ela tá nervosa. O que que foi? Nossa, baixou em você alguma coisa. Tá tudo bem? Eu te falei alguma coisa que você não gostou? Não, você sempre é muito agradável. É muito agradável. Ai, obrigada. Eu também, viu? Eu vou sair pela porta da frente. Eu vou sair agora. Sei. Não, não vai não. Não vai querer. Agora eu acho que você está preparada. Sim, pra quê? Pra assumir, ser musa do carnaval? Ser musa de Beefeater? O que mais você quer? Qual que é o seu sonho? O maior sonho assim? Chegar em casa e dormir? O meu também é parecido. Só que não vai acontecer. Arrasou. Obrigada, amiga. Gente, agora que ela foi embora, eu fui realmente conhecer o lado B dela lá em cima. Vou falar pra vocês que esse Red Room nem é tudo isso, tá? Nem é tanta coisa assim. Ai, ai, ai.